Agora, em nome do Senhor, cada família aqui representada, ao invés de ser abençoada, serão abençoadas pelo poder que é no Teu nome, nós os abençoamos agora, mandamos o Santo do Teu Espírito neste lugar, comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar, comece a abrir a sua boca e glorificar, enquanto Ele nos glorifica, temos a Espírito agora, a Espírito da Tua presença, a Espírito da Tua graça agora, A Inversão agora, a Inversão agora, vai estarando o coração agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém! O vento não me derrubou, o medo não me parou A guerra me perdi, mas a experiência ficou Eu não me calei e não vou me calar Enquanto o percorro vou adorar Posso até ter caído na guerra, mas saído não vou ficar Sei que este vento vai passar em nome de Jesus Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a tua história, sabe tudo sobre mim É história fataz para ver quantas guerras já perdi Sobrevivi adorando, adorando, sobrevivi Sobrevivi adorando, sobrevivi Sobrevivi adorando, sobrevivi Sobrevivi adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi Sobrevivi adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi adorando Sobrevivi adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi adorando Enquanto você adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi adorando Sobrevivi adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi adorando Sobrevivi adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi adorando Sobrevivi adorando, sobrevivi adorando, sobrevivi adorando Ele cura a ti